Quando você for comprar um objeto pelas redes sociais, vocês certificam o tamanho, o peso, a qualidade, tudo. Eu fui comprar um martelo. Quando eu vou bater um prego com esse preguinho aqui. Às vezes vou pregar uma madeira fina. Machuca a unha. Chega a estar preta aqui a unha. Eu vi um anúncio das redes sociais. Eu vou comprar esse martelo. Um martelo pequeno. Que me agradava, pelo perfil dele, me agradava. Comprei o martelo, quando o cara veio entregar, me decepcionou. Imagina o tamanho do martelo. Olha o tamanho do martelo que o cara veio deixar. Eu fiquei bravo, só não deu umas porradas no carro. Por causa que quem veio deixar foi um motoboy. Mas isso aqui merecia dar umas porradas na cabeça do rabo dele. Socar no furico dele, para criar vergonha. Isso é martelo de gente. Eu vou bater o prego. Do tamanho do prego. Olha. A comparação do martelo com o outro. Isso é o tamanho do martelo. Isso aqui merecia socar lá. Eu não vou nem dizer o nome. Para não ter... Para não ficar feio. Olha o martelo. Não, isso aqui não é martelo de gente não. Quando você for vender as coisas, especifique. Vamos ver o tamanho do martelo. Dois centímetros e meio. Dois centímetros e meio. Isso é o tamanho do martelo? Enquanto o martelo normal chega a trinta centímetros. Olha o tamanho do martelo. Vamos botar aqui para ver o tamanho. Olha, está bom. Dois centímetros. Um março indo para ver. Só para v식er, não e não. Ah, um março. Isso é tudo. Doisca. Sempre entreguem, eu estouills e touchdowns. Obrigado.